A escuridão não existe. Um aprendiz de Oxo fez a seguinte pergunta. Estou tateando no escuro, Oxo. Você poderia tirar-me disso? Ao que ele respondeu. Eu não vejo escuridão em lugar algum. Você é que está mantendo os olhos fechados. A escuridão não existe. É criação sua. O sol está em todo lugar. A luz está em todo lugar. Estamos em pleno meio-dia. Mas você continua apertando seus olhos, mantendo-os fechados. Daí a escuridão. Agora, ninguém pode forçar os seus olhos a se abrirem. Existem algumas coisas que você tem que fazer por si mesmo. Se você quiser espirrar, você terá que espirrar. Eu não posso fazer isso por você. Se você quiser assoar o nariz, você terá que fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. Existem algumas coisas que você tem que fazer por si mesmo. Esta é uma das coisas mais fundamentais da vida. Se não fosse assim, mesmo em sua liberdade, você seria um escravo. Se eu tirá-lo da sua escuridão ou qualquer outra pessoa, aquela luz não será muito luminosa. Você estará aprisionado naquela luz. Você não veio de livre e espontânea vontade. Você não floresceu espontaneamente. Alguma vez, você já observou uma criança tentando abrir à força um botão de flor? O botão pode ser aberto, mas não será uma flor. Alguma coisa ficará faltando. Algo de grande significado. A alma estará faltando. A flor tem alma quando ela floresce espontaneamente. Daí ela tem vida. Quando você a força, você a destrói. Tudo que é belo na vida pode apenas acontecer. Não pode ser feito. Existe uma bela história sobre o mestre Zen, Joshu. Um dia, Joshu caiu na neve e gritou. Ajude-me! Ajude-me! Um discípulo de Joshu aproximou-se e deitou ao seu lado. Joshu riu, levantou-se e disse ao discípulo. Certo! Perfeitamente certo! Isso é o que eu estou fazendo com você também! Joshu tinha caído na neve e gritado. Ajude-me! Ajude-me! Mas não havia necessidade alguma. Se você caiu, você pode se levantar. A mesma energia que fez você cair, consegue fazer você se levantar. A pessoa que não consegue se levantar, não consegue nem mesmo cair. A mesma energia que o leva a se perder, pode trazê-lo para casa. A pessoa que não consegue voltar para casa, não consegue também se perder, porque é necessário energia. A mesma energia que faz de você um pecador, pode fazê-lo um santo. Na verdade, ser um pecador é mais complexo, mais difícil, mais trabalhoso. Ser um santo não é complexo nem trabalhoso. E ser religioso definitivamente não é trabalhoso. É a mesma energia. Você está mantendo seus olhos fechados e despendendo muita energia para mantê-los fechados. A mesma energia que o está mantendo fechados, se relaxados, irá ajudá-los a se abrirem. O discípulo é um discípulo de verdade. Ele entendeu Joshua perfeitamente bem. Ele sabe que ele criou uma situação. Ele deitou-se conscientemente. Talvez o discípulo estivesse passando e Joshua caiu. Criou uma situação e gritou, ajude-me, ajude-me. E o discípulo veio e deitou-se ao seu lado. Ele não o ajudou, em absoluto. O que ele estava fazendo? Ele não estava tentando ajudá-lo de modo algum. Ele estava simplesmente sendo compreensivo. Ele estava dizendo, o que pode ser feito? Ok, eu sou o seu discípulo. Eu vou deitar ao seu lado. O que mais eu posso fazer? O mestre é compassivo com você. Ele tem compaixão. O que mais ele pode fazer? O mestre verdadeiro não pode segurar suas mãos. Porque isso o manterá sempre dependente. Trazer você para fora. A força é o mesmo que mantê-lo ainda dentro. Na hora em que o mestre soltar suas mãos, você voltará para o seu velho mundo, para a sua velha mente. Aquilo ainda não estava encerrado. Ainda estava agarrado dentro de você. O mestre verdadeiro ajuda sem ajudar. Tente entender. O mestre verdadeiro ajuda sem ajudar. A sua ajuda é muito indireta. Ele nunca vem imediatamente ajudá-lo. Ele vem de maneira muito sutil. Ele se aproxima de você como uma brisa muito frágil, não como uma ventania selvagem. Ele se aproxima de você como uma aura invisível. Ele o ajuda certamente, mas nunca força você. Ele o ajuda apenas até onde você está pronto para ir. Nunca um passo a mais. Ele nunca empurra você violentamente. Porque qualquer coisa feita violentamente será perdida, mais cedo ou mais tarde. Aquilo que você não desenvolveu de livre e espontânea vontade, você perderá. Você não pode desfrutar aquilo que não cresceu em seu ser espontaneamente. Você desfruta o seu próprio crescimento. Eu posso até mesmo dar-lhe a verdade e você irá jogar fora porque você não irá reconhecê-la. Eu posso forçá-lo a acordar, mas você irá cair no sono no momento em que eu me for. E você vai me xingar e ficar com raiva de mim, pois você ainda estava curtindo os seus sonhos. Você estava curtindo os sonhos doces e aí chegou um homem e o acordou. Algumas vezes, observa a si mesmo. Você tem que pegar um trem bem cedo, 4 ou 5 horas da manhã. E você pede alguém para acordá-lo às 4 horas. Assim ele faz. E você fica com raiva. Você não gosta da ideia. Mas essa ideia foi sua. Você sente como se ele fosse seu inimigo. Mas, como isso acontece? Você pode estar curtindo um sonho bom e aconchegante. Está fazendo frio, mas debaixo do cobertor está quente e aconchegante. Sim, você havia decidido antes que iria se levantar cedo. Mas, e agora? Você quer virar para o lado e cair no sono de novo. Ninguém pode ser acordado antes da sua hora. Nem deve ser. E não há qualquer problema. Simplesmente, tente compreender por que você mantém seus olhos fechados. Mais do que pedir-me para forçá-los a se abrirem, tente compreender por que você os mantém fechados. Tente compreender quais sonhos você ainda tem que sonhar. Você já não sonhou o bastante? Você, na verdade, já não sonhou mais do que o suficiente? Com milhões de vidas você tem sonhado. E você não alcançou nada com todos esses sonhos. Você permanece vazio, oco. Ainda assim, você continua se enchendo com novos sonhos, com novos desejos, com novas ambições. É bem possível que agora você esteja sonhando com iluminação. Por isso, você fez essa pergunta. Você sonhou muitos sonhos. Agora, um novo sonho surgiu em sua mente. Tornar-se um Buda. Alcançar a iluminação. Isto é novamente um sonho. Se você tivesse realmente terminado com todos os seus sonhos, então, eu estaria mantendo você dormindo. Abra seus olhos. Na verdade, nem mesmo haverá necessidade de abrir os seus olhos. Uma vez que você tenha compreendido que você já sonhou todos os sonhos possíveis, os olhos se abrirão. Não haverá nem mesmo necessidade de abri-los, porque ninguém estará lá para fechá-los. Olhe para o meu punho. Se eu tiver que mantê-lo como um punho, eu terei que mantê-lo fechado, cerrado. No momento em que eu parar de fechá-lo, ele começará a se abrir espontaneamente. Estar aberto é natural. Estar fechado é antinatural. Para mantê-lo fechado, você tem que colocar muita energia nele. Para abrir, nenhuma energia é necessária. Isso é uma coisa muito estranha. Para permanecer miserável, você precisa colocar muita energia nisso. Para permanecer alegre, você não precisa de qualquer energia, de jeito algum. A felicidade é gratuita. Ela nada custa. A miséria, você poderá fazer com merecer. Se você quiser ser miserável, muito esforço será necessário para permanecer miserável. É um estado muito antinatural. Um punho cerrado é antinatural. Uma mão aberta é natural. A mão aberta não necessita de energia. Caso contrário, você se sentiria cansado. Ao final do dia, você estaria morto de cansado por ter ficado todo dia com a mão aberta. Qualquer dia, mantenha o seu punho fechado por todo o tempo. E ao final da tarde, você se sentirá realmente cansado. O natural é a mão aberta. Um coração aberto é um fenômeno natural. Um ser aberto é simplesmente natural. Um ser fechado é muito antinatural. Muito artificial. Você tem que colocar toda a sua energia nisso. Essa é a minha observação em milhares de pessoas. Elas dão toda a sua energia para se manterem miseráveis. Permanecer no inferno é um grande investimento. Não é fácil. É muito difícil. Você precisa ser muito forte para estar no inferno. Muito teimoso. Decidido. Você tem que ser duro como um diamante. Somente então você pode permanecer no inferno. Se não for assim, ninguém está impedindo o seu caminho. Basta relaxar e você entra no céu. O relaxamento é a porta. Você diz, eu estou tateando no escuro. Relaxe. No momento em que você relaxar, os seus olhos começarão a se abrir. Assim como um botão abre e se torna uma flor. Assim como um punho que não mais se mantém cerrado, começa a se abrir e se torna uma mão aberta. Eu não estou aqui para forçar isso. Eu estou aqui para esclarecê-lo. Como isso acontece. Eu posso falar a respeito deste processo. Eu não posso fazê-lo para você. Compreendido, ele acontece. Eu não lhe prometo coisa alguma. Eu só lhe prometo uma coisa. O que aconteceu comigo, eu farei com que fique óbvio para você. Daí, cabe a você seguir. Buda disse. Os Budas só indicam o caminho. Mas é você que tem que ir. Cabe a você seguir o caminho. E aí, cabe a você seguir o caminho. Amém. Amém.